O setor de indústria e comércio na Zambésia diz que só no primeiro trimestre de 2023 teve um déficit de 6,2% da produção. Estes números são um reflexo, segundo Abelo Júnior, diretor provincial de indústria e comércio, da passagem do ciclone Fred, que devastou um terço das culturas da população. Um terço de quase tudo que foi produzido pela nossa população a nível de distritos fortes desapareceu. Falamos com principal destaque para feijão, gergelim, girassol, entre outros produtos. Mesmo assim, o setor diz que há esperança de ver o cenário a mudar nos próximos tempos. Nós queremos acreditar que para o próximo tempo, provavelmente, esta situação se ultrapassa e vamos melhorar. Vamos atingir aqueles que são os nossos objetivos, que é produzir cerca de 3.500 candidatos. 3 milhões. Por seu turno, o governador da província, Pio Matos, que dirigiu a cerimônia de lançamento na Vila Autarca de Milães, nesta quarta-feira, mostrou-se satisfeito com a campanha passada e chamou a atenção para todos os intervenientes no sentido de redobrar esforços. Ao oficializarmos o início da comercialização dos produtos de agrícolas, pretendemos igualmente sensibilizar e chamar a atenção a todos os intervenientes da campanha agrícola para redobrar esforços de modo a que todo o excedente seja absorvido pelo mercado e evitar situações de perca de produção por falta de colocação. O chefe do Executivo Provincial deixou algumas recomendações para cada um dos intervenientes. Com estes resultados, devemos prestar atenção a toda a cadeia de comercialização agrícola, desde a produção até a maturação das culturas, para evitar prejuízos nas fases seguintes. Por exemplo, a colheita precoce ou tardia de produtos agrícolas afetam o nosso rendimento porque podem resultar na podridão durante o armazenamento, baixar a qualidade do produto e provocar a fraca absorção pelo mercado e rejeição das indústrias locais. Este ano, 2023, o lema escolhido para a campanha é Comercialização Agrícola, Dinamizadora do Agronegócio e Industrialização. Comercialização Agrícola, Dinamizadora do Agrícola e Industrialização.